MÚSICA É um sync que eu fiz Com a serralheira Fiz a sincronia dos tiros Com a batida da música E eu vou ensinar pra vocês Bem superficialmente Como é que você vai fazer Um edit De sync desse estilo aqui Só que o seguinte É bem superficial É bem superficial Pra vocês mesmo explorarem O Sony Vegas Dá pra fazer muita coisa maneira no Sony Vegas No After Effects é lógico Dá pra fazer umas coisas mais massas Só que no Sony Vegas também dá pra você fazer muita coisa interessante Beleza? Eu vou ensinar alguns atalhos Mas são os atalhos meus que eu vou usar No vídeo Então se você não conhece o Sony Vegas Então se você não conhece o Sony Vegas Tipo a interface e os atalhos Eu aconselho você a dar uma pesquisada nos vídeos tutoriais Ou então por aqui também Você vai conseguir entender Pode ser que você não entenda primeiro os atalhos que eu faço Mas se você assistir mais umas 2 ou 3 vezes A parte dos atalhos que eu vou falando Você vai pegar rapidinho As keys Então isso aqui foi só pra mostrar pra vocês o projeto Não ficou tão extenso Deixa eu só abrir aqui a música Deixa eu pegar ela aqui A primeira coisa que você vai ter que fazer É achar um vídeo Desse monte que eu tenho aqui Eu vou pegar o mesmo vídeo Só pra ensinar pra vocês Então é o seguinte A segunda coisa que você faz É arrastar pra dentro do Sony Vegas Ele vai criar essas 2 tracks A de vídeo e de áudio E você clica com o botão direito aqui na track de vídeo E desabilita o resample Aqui você pode ir em properties Aqui também desabilita o resample por aqui Ele tira aquela sombra Tira uma duplicação do vídeo mais ou menos Que tem um fade bem básico Então beleza Aqui é a cena A cena que eu dou o headshot aqui no tank E o headshot ali no outro carinha Aí a cena acaba aqui Tá vendo aqui Então beleza Você vai até o inicio da sua cena Ou vai até o inicio da cena Eu conselho vocês não pegarem bem no inicio aqui Vocês pegam aqui uns 5 segundos 5 segundos antes aqui Beleza Você aperta S pra fazer um corte Clica na outra track que você não quer A track anterior a ele Que você fez o corte né Aperta delete E arrasta pro inicio aqui Ou então por onde você quiser Se você tiver uma intro Só passar aqui Só pra dar uma olhadinha de novo E aqui acaba Então Aqui na verdade O clipe acaba bem aqui Na hora que eu acabo de matar Mas eu vou botar aqui uns 5 segundos pra frente Não uns 4 segundos pra frente Aqui ó 3 sei lá Pra Poder dar um fade out No finalzinho do vídeo Beleza Segunda coisa que você vai fazer É achar uma música maneira Pra você poder colocar É no seu vídeo Eu vou usar essa música aqui É só você puxar a música e arrastar Beleza Depois que você fez isso Você vai achar o drop da batida né Que é normalmente A parte mais top da música Bom Dessa música aqui fica em torno de 40 segundos eu acho Deixa eu só dar uma olhada aqui Deixa eu baixar um Na verdade Ó Ó Ó começa aqui ó Se você dá um zoomzão vai começar bem aqui Você dá um split nele Apertando a tecla S Você deleta outra parte Você não precisa deixar essa track desse tamanho Então você pode dar um cortezinho aqui assim Arrasta ele aqui pro seu início Bom Essa parte aqui Essa track de áudio do próprio jogo Do jogo Ninguém quer né Então o que a gente vai fazer É apertar Clicar na track Já tá vendo que eles são linkados Se você clica na qualquer uma das duas tracks Que estão linkadas E aperta 1 Ele instantaneamente Separa essas duas tracks né Eles ficam independentes Então você Deleta a de áudio do vídeo aqui A base E Pronto Agora é o seguinte Eu vou usar dois plugins aqui Você pode achar no Youtube Eles são pagos Mas se você não É só for fã mesmo nas edições Então eu aconselho vocês a baixar em piratão Vocês procuram aí Porque eu perdi o link dos meus Que são o Magic Buds Pra Sony Vegas E o Twixtor Pro Sony Vegas também Twixtor pra pro slow motion E o Magic Buds Pra fazer o tratamento de imagem Bom Ó Nós vamos ver aqui A arma tem 40 balas né Então eu vou colocar esse tiro Ó Tá vendo Bem na hora Vou botar a batida da música Bem na hora aqui Do tiro Do 40 pro 39 né Então Vou colocar bem aqui ó Arrasta pra cá Vai arrastando Sem medo aqui Arrasta 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 Beleza Aqui assim Tira esse aqui Se você tiver E aumenta Aqui ó Aqui ó Aqui você pode fazer a primeira marcação Você clica aqui na track E aperta a tecla M Aí você arrasta É Estende aqui o vídeo A música até o início do vídeo Beleza Bom Como é que nós vamos fazer Pra saber quais são as horas A batida da música Isso nós vamos usar Essa marcação Da tecla M Só que tem um negócio Se você Clica aqui assim Mais ou menos Onde eu tô ó Você clica em qualquer parte da timeline Essa sua palheta Vai pro lugar Determinado que você clicou né E se você só aperta O pause aqui ó Você vai ver que No meio da música A gente já pode É Marcar né Então o que você vai fazer Você vai voltar um pouquinho aqui Na música E dá um play Em cada batida da música Você aperta a tecla M É como se você fizer Sua batucada com a música Só que na tecla M Pra você poder identificar Quais são as partes Que é a música Quais Quais são as partes da batida na música Beleza então Beleza só até que tá de boa Eu não tô muito afim de fazer muita sincronia com isso aqui não Aí a gente pode arrastar isso aqui Não não precisa arrastar não Na verdade não Beleza Aqui dá pra ver que tem umas partes aqui na própria treca aqui Que tá meio meio É Você se vê que tá fora da batida Tá vendo A batida aqui realmente acontece aqui Então a gente vem aqui E só Conserta Essas partezinhas aqui Quer ver Vai arrastando aqui assim Você pode ir Desgraça Arrasta aqui Beleza Ó Beleza ok O que nós vamos fazer agora A cada Ó Peraí Aqui deu um tiro né Tá vendo que quando ele dá o tiro Faz meio que um flare aqui na arma Aqui assim ó Então o que a gente vai fazer aí É deixar até acabar o flare Até ele dar o outro tiro Tá vendo aqui Tá em 39 balas Você olha pelas balas Na 38ª bala Você aperta um S Aí você faz isso aqui ó Até chegar na 37ª bala Aí você aperta um S E é bom que tem esse contador aqui Pra gente saber quantas balas Quantos contadores a gente marcou Nós marcamos 34 contadores aqui Ou marcadores na verdade Então a gente pode Fazer É Corte pra 34 balas Sem se preocupar em Outras coisas Beleza Então 37 eu vou fazer aqui rapidão Seis 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 Beleza Ok Acabei O tanto de split Que já deu aqui Eu aconselho vocês a salvarem com a tecla CTRL S Você pode salvar Tipo aqui ó Salva Tutorial Agora o que nós vamos fazer Nós vamos ter que sincronizar Cada tiro aqui Em uma batida Então pra isso que você vai fazer Aperta Segura Vai clicar nessas coisinhas aqui Aí você segura o CTRL E vai clicando Até você clicar em todas Menos na primeira Que já vai Tem que estar lá É Sincronizada A primeira A primeira batida vai ser o primeiro tiro Clicou aqui Clicou em tudo Simples a gente arrasta pra trás Pra evitar qualquer coisa Cadê Calma aí Dá um CTRL Z Porque eu esqueci de selecionar esse aqui Pronto A gente arrasta pra trás Você pode arrastar lá Pra trás Lá onde A gente traz das suas marcações Pra evitar que você tem que arrastar Para evitar que você tem que selecionar todos E arrastar pra trás Tempim, tempim Beleza? Ok Aqui nós vamos estar com as marcações E os vídeos Bostados Ok Então o que nós vamos fazer Que tal o primeiro tiro? Primeiro tiro a gente também já vai cortar Aí a gente faz Aqui Vai sincronizando aqui ó Cada tiro A gente pode selecionar aqui uns Cinco Seis ó E arrasta Ok Aí aqui ó Tem os tiros aqui Arrasta pra cá Vai arrastando Não precisa se preocupar não Que ainda vai botar um Slow Motion O que que é o Sinc Quando você está com o SMG né? Quando você está com o SMG Qualquer arma que seja automática A batida É É o seguinte Cada batida é um tiro E enquanto não tem a outra batida Vai ficar meio com Slow Motion Porque É Se for deixar o vídeo rodar na Na velocidade normal É Vai ter muito mais tiro Do que É Sincronizado Ó Tá vendo aqui ó Essa parte longa aqui ó No caso Que a gente vai ter que botar Slow Motion Só que nós vamos colocar Slow Motion aqui ó Tá vendo? Tem uma Essa parte que ficou maior Do que a marcação Tá vendo? A marcação dela O limite dele é até a 11 Porque da 10 para a 11 Já tem outra batida Então o que a gente vai fazer? Tá vendo que é bem extenso aqui Eu fico que tem que se atirar Então a gente vai colocar só a parte do tiro Ó Até aqui Até aqui ó Apagou Então a gente arrasta pra cá E a gente vem e continua aqui na Estrapejo Pra cá ó Viu? Aquela coisa que eu falei pra vocês Eu puxei muitas coisas Puxei muitos pedacinhos de vídeo E eu tive que arrastar eles pra trás Beleza, beleza É um processo um pouquinho demorado É chato Mas pra você ver o resultado Vai ser massa Aí você vem aqui Beleza Feito isso Clica na aba Vídeo FX Arrasta até a parte T Aqui ó Acha seu Twixtor Pro Bom Ele vai vir com configuração Default Então você vai fazer as configurações do mesmo jeito que a minha aqui Você já vem e vai arrastar aqui pro primeiro vídeo Primeiro vídeo aqui você tem que dar uma olhada pra você ter noção ó Ele tá ó Atirou Atirou Eu aconselho vocês a deixarem Ó Pera aí Aqui Aqui Beleza Tirou aqui Arrasta mesmo E vai tá Você vai tá com as configurações diferentes Então É Deixo desse jeito aqui ó Tool Output Marcado Speed Deixo em 100% Zero Abast 100 Marca Non Motion Rate Blending Inverse Cut Ah 3 mil O resto O que que nós vamos fazer Eu fiz um teste né Você vai testando aqui o Slow Motion né E Aqui a gente já pode arrastar até o final Você clica aqui na outra marcação e volta um frame Vocês vêem que com 100% de Speed aqui Ele já vai ter gastado 5 balas Então o que que nós vamos fazer Nós vamos configurar É Reduzir a Botar o Slow Motion Pra modo que Essa marcação inteira Ele tenha dado somente um tiro Então eu coloco 25% aqui ó 25% tá em 38 Então quer dizer que Era pra tá em 39 Então um roll A gente coloca 20% 38 Vamos botar 10% 39 Mas a gente tem que saber Tá vendo que tá em 39 E tem Esse Essa luzinha aqui Eu quero saber se essa luzinha Vai ser do 38º tiro Ou se tá apagando a luzinha Do Do tiro 30 e Do 40 pro 39 Ó Tá apagando aqui Então ele tá apagando Ele tá dando O time do tiro 39 Então a gente pode colocar em 15% Aqui ó 15 Dezoito Dezoito Vou testar Dezoito já Então eu vou botar 15% Isso aqui Você vai fazer pra todos E vai configurar Da forma que você achar mais interessante Por exemplo aqui ó Ele tá na 38 Tá 38 pra 37 Tem que ser Não adianta também você colocar 1% E deixar só um Vai ficar meio que travado Tem que Tem que ter meio que como Movimentar a ação Pra saber que tá em slow motion Não tá parado o vídeo Então aqui ó Último freight Antes do frame Antes da 38 A gente pode colocar um pouquinho Mais de velocidade Pode colocar 30% Aqui assim 40% Vamos ver 45 50 55 Vou botar só 40% Vou botar só 40% Que ainda vai tá Quase apagando aqui O flare da A animação Da Do tiro E aqui você pode fazer pro resto galera Aí na hora que chegar nesses ganhos Aqui ó Eu vou explicar pra vocês Que que vocês vão fazer Chegamos nesses daqui que é um pouco maior Então o que que você vai fazer Você vai arrastar até o final Ver em qual o tiro que é Esse aqui é do 33 Tá vendo ó Ele vai dar o tiro 33 Por 32 ali ó Na verdade não Ele vai dar só o tiro 33 33 33 E ó Aqui já mudou pro 32 Então esse slow motion tá muito rápido O que que a gente vai fazer Clicar no final aqui Na marcação Voltar um frame E colocar Mais Mais slow motion Vou botar em 15% 10 Ó 10% Já voltou pro 33 Então vamos ver como é que ficou Olha aqui ó Ó Tá tirando Tá tirando Tá apagando Ó E ó Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando A gente selecionar a área que a gente quer Escreve um Aperta Shift B Ele vai dar um Um preview Pra você poder ver o vídeo Como é que vai ficar Sem Se precisar realizar Porque esses Esses Plug São pesados Então na hora que você vai dar um preview Se você não usar o Shift B Ele vai ficar tudo travado na sua tela Então vamos ver como é que ficou Música 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 Prestem atenção lá Nas balas Música 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 Vem deixa eu só abrir o outro Vegas aqui Vamos colocar os tiros agora né Eu tenho esse tiro aqui que eu vou mostrar pra vocês Eu cortei ele ó Cortei e ficou isso aqui ó Esse é o tiro do Da serralheira Se vocês quiserem Eu vou deixar pra dar um load aí No Mediafiring Aí vocês Dão uma olhadinha beleza Agora vamos dar mais um Shift B Só pra Coisar as coisas aqui Coisada e vamos dar uma olhada Música 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 Viu O sync já tá praticamente pronto Então galera Isso aqui é só fazer Manualmente mesmo Beleza Aí você faz Se eu fizer aqui Vou fazer manual Vai gastar muito tempo Porque esse aqui Querendo ou não Ele gasta tempo Quanto mais tempo você dedica Mais perfeitinho fica Mais sincronizado fica Então Se eu for Fazer certinho aqui Aí Não vai dar certo Vai ficar muito grande o vídeo Mas a base E a noção De como fazer um sync Com essas armazinhas aqui É Vocês pegarem Eu aconselho vocês pegarem Música desse estilo né Que tem as Vários batidas juntinhas Assim é Pá 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 Porque fica mais fácil De fazer a sincronia Do que aquelas que Se for uma Pou Demorar pra dar batida Então Não rola fazer com esse tipo De arma não Rola mais fazer com um Sniper Boot action Que tem um intervalo de tempo De um tiro pro outro Bom galera É isso Aí no final aqui Você pode fazer o que você quiser né Aí por exemplo Você vai tá A última batida aqui A gente vai Vou dar um slow motion Bem genérico mesmo Aqui assim Ele tá lá Atirou Aí aqui ó Aqui ele já vai voltar Ó Ele vai voltar Na speed normal Aí ele volta Na speed normal E ó Aí você pode escolher um tempo Pra você dar um slow motion Só de fadezinho ó Agora que ele pega aqui E Tira Vai tirar ó Vai tirar Tirou Tá tirando? Aqui ó Aqui assim a gente corta Apeita S E Pula os frames que você quer Dar o slow motion Quer dar o slow motion Até aqui assim E o que a gente vai fazer? Vai arrastar pra cá Joga o nosso Twixer Melhor sem salvar o preset Pra não ficar copiando todas as vezes E vamos colocar um slow motion aqui De 5% E aí o que que acontece? Tem que saber onde é que tá Ele tava Ele tava tirando o cartucho Então a gente pode Dar uma arrastada E aqui Você vai ter que dar uma olhada No final Por exemplo Ó Aqui esse frame já tá Tá no slow motion Cês tão vendo aqui No próximo frame Ele já vai ter tirado tudo Então não é isso que eu quero Eu quero que fique bem certinho Pra não parecer que tá pulando Em umas É As partes do vídeo Quero parecer Que fique bem Fluido mesmo Bem certinho Tirando o cartucho ó Tá tirando aqui Ó Agora Eu até passo aí Eu nem percebi ó Tá tirando aqui o cartucho 1 1 2 E E foi Aí o que que a gente vai fazer? Vou dar um preview só pra vocês darem Dar uma olhada aqui Finalzinho Assim Shift B Ó Ficou massa Aí o que que você pode fazer? Você pode dar um fade out aqui assim Enquanto tá dando slow motion Só pra acabar o vídeo E Bom Não ficou muito bem feito Não ficou muito Fluido Porque esse Esse vídeo que eu gravei aqui Desse gameplay Foi gravado a 30 fps Se tiver a 60 fps Vai sair muito mais Smooth Muito mais suave cara O slow motion Beleza? Mas galera então A É A lógica é essa De você fazer um kill 5 É Espero que vocês tenham curtido Se você tem Eu sei que Eu tô fazendo esse vídeo Porque tem muita galera aí No grupo lá Do balístico Que quer É Que quer fazer Edições Mas não tem Muita noção Então Eu tô ensinando vocês aqui No Sony Vegas Que é um Um editor simples de usar Ele é leve Então Vocês Futriquem bastante Beleza? E deixe nos comentários O próximo O próximo tutorial Que vocês querem Se vocês estão querendo o que? Ah Eu quero fazer um Quero que você faça um tutorial De como fazer uma montagem Como que eu faço uma edição Pra trickshot Como que eu faço Então Vocês decidem Deixem nos comentários Se você quiser mais vídeos Dependendo do feedback Eu vou fazer mais Dependendo do feedback Também eu não vou fazer Vai depender de vocês Beleza? Então é isso Futriqu Faça E me mande velho Me mande lá na minha fanpage Entra na minha fanpage Se você me curtir ou curta E manda o vídeo lá Por mensagem pra mim Que eu vou dar uma olhada E se ficar bom Eu vou falar Beleza ficou massa E se não ficar bom Eu vou te dar dicas De como melhorar Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau